Boa tarde ou boa noite para você que acompanha aqui o TV canal nosso Passando aqui rapidinho gente, para mostrar chuva né Dia de chuva aqui na cidade custódia e crê em toda a região Olha como vocês estão vendo lá, olha Lá no finalzinho, muita chuva gente Muita chuva, graças a Deus O homem do campo feliz da vida Mas o tempo está assim, olha Como vocês estão vendo, muita chuva Toda a região e outros estados também, chovendo Olha lá, como vocês estão vendo, que coisa maravilhosa Isso é o que o senhor nos proporciona para nós e para o homem do campo Olha lá gente, estou mostrando aqui para vocês Um pouquinho aqui, estamos na BR-232 Já estamos agilizando Aqui que daqui a pouco vem chuva novamente Não é verdade Só passando rapidinho aqui Só para desejar a todos aí Um bom dia Uma excelente tarde Tá bom? E uma excelente fim de semana abençoada para todos vocês Aqui em custódia no sertão de Pernambuco No TV canal nosso Aproveita e se inscreve Deixa o teu like, curte, compartilha E ajuda o nosso canal Deus abençoe a todos